Orkney, quarto do programa, vamos ao pulo de partida, tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o quarto palio do programa, um tempinho de atraso para o número 4, ponto cego. Aí tomando a ponta lá por fora, Bob e Will, vai livrando o corpo inteiro, um de luz de vantagem, linha 1, publicidade em segundo, instigado. Lovewing aparece em terceiro ponto cego lá por fora, em quarto, em quinto pelos Pauva, Tone e Nocturne. Os animais vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, o ponteiro é Bob e Will, avança pelo meio. Lovewing tenta primeiro aberto, vai se chegando próximo, em terceiro ponto cego, em quarto, pelos Pauva, Publicidade, no último posto, Nocturne. Vai entrar pela grande curva, o Bob e Will, quase um corpo inteiro por dentro ali, o Lovewing vai na segunda colocação, aberto, ponto cego agarrado, em terceiro, em quarto, Publicidade, em quinto mais próximo, Nocturne. Vão pisar a seta dos 700 e o ponteiro é Bob e Will, empurradão, Lovewing como de hábito, vai na segunda colocação, lá por fora, ponto cego, vai se chegando, em terceiro, em quarto, pelos Pauva, Publicidade, no último posto, se aproxima o Nocturne. Contorna uma curva de chegada e entram pela reta, viram a 600 do espelho, Jockey Clube Brasileiro, lá por dentro, o Bob e Will tem pequena vantagem, o ponto cego, avança por fora e vem tentar a primeira colocação, Bob e Will, e ponto cego, e o Nocturne cá por fora. O Nocturne avança por fora, o Bob e Will lá por dentro, vai resistindo, o Nocturne carrega por fora, tenta encurtar na luta pela primeira colocação, mas o ponteiro é o Bob e Will, desde o pulo de partida, mantém o corpo inteiro, o Nocturne tenta encurtar, Bob e Will é o ponteiro. Nocturne na segunda colocação e o Bob e Will vai levar, mantém o corpo inteiro, um de luz, lá por dentro, o Nocturne na dupla, cruza uma faz de avinal, Bob e Will, Nocturne, ponto cego, até os demais. Vamos aguardar o placar.